Aconteceu um outro caso de violência dentro de casa, chamada violência doméstica, essa não tem dúvida. Um homem enlouquecido bateu na mulher e teria usado uma criança de dois anos, própria filha, filho, como escudo para não ser preso. De acordo com a PM, ele chegou a colocar faca no pescoço da criança para impedir a própria prisão. Carlos Alberto Araújo, de 34 anos, foi preso por policiais militares depois de espancar a esposa e ameaçar de morte o próprio filho de dois anos de idade. O caso aconteceu no Jardim Colúmbia B, Zona Oeste de Londrina. Especialmente uma ocorrência de Maria da Penha, que o homem havia agredido a mulher e expulsado ela de casa. A equipe chegando lá, encontrou o indivíduo dentro da casa, que recebeu a equipe pela janela. E no momento que a equipe começou a conversar com o elemento ali, ele pegou o filho que estava dormindo, ficou com ele no colo e com uma faca na mão, ameaçando a criança. Aí no momento de vacilo dele ali, que ele largou a faca, a equipe logrou o êxito e acabou dominando o rapaz ali. Foi iniciada uma situação de crise ali no começo, isolando o local, chamando mais viaturas para o apoio ali. Só que como a equipe logrou o êxito e o elemento já havia largado a faca, aí acabou a situação por ali mesmo e nenhum ferimento em nenhuma das vítimas ali, nem na criança. Agora as medidas cabíveis vão ser tomadas aqui pela Polícia Civil, por ameaça à criança e posteriormente por Maria da Penha, se houver a representação. Olha aí, né? É a mesma coisa que eu falei. Está explicado já na matéria anterior. Houve lesão, nem que seja um roxinho só. A polícia tem, o delegado é obrigado a tocar para frente.